Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, gente. O Arlis Amaro tá chegando por aqui, vem com o médico cardiologista pra falar um pouco mais de prevenção. Oi, Arlis. Oi, Polito. Pois é, nesse dia de combate e conscientização também, né, ao colesterol, olha só, um dado importante aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que 4 em cada 10 brasileiros têm o colesterol alto. E o pior, a maioria não sabe que tem. Por isso a gente veio aqui até o Hospital Bahia Sul conversar com o doutor João Pedro Viana, médico cardiologista. Que dado preocupante, né, doutor? Boa tarde pra você. Boa tarde, Amaro. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. É um dado bem preocupante mesmo, tá? É uma coisa que a gente usa essa data especialmente pra poder conscientizar as pessoas em relação à parte do colesterol. Que o colesterol é uma substância vital no nosso organismo, exerce algumas funções essenciais, inclusive ali na formação da membrana das células, está formada na bile, que está relacionada à parte de digestão de gorduras. E também em relação à síntese de alguns hormônios, inclusive da vitamina D. Porém, quando os níveis dela começam a ficar elevados, é aí que se torna preocupante, tá? E o outro fato é que 67% não sabe que tem nível de colesterol elevado. Olha só, e quando a gente fala em colesterol, doutor, sempre vem aquela dúvida, né? Colesterol bom, colesterol ruim. Qual é a diferença e o que as pessoas precisam se atentar exatamente? Então, a gente hoje tem 5 moléculas de colesterol, né? Sendo que as duas que a gente mais conhece e que estão mais divulgadas, né? São o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. O bom está relacionado aí a uma boa saúde cardiovascular, né? E o LDL é aquele que preocupa a gente. Por quê? Quando ele alcança níveis elevados e isso daí perdura durante um bom tempo, a gente acaba tendo um desenvolvimento de placas de gordura nos vasos, e essa progressão dessas placas culminam, né? Chegam no fato de ter um evento cardiovascular, que seria um infarto ou um AVC, né? Que é essa parte que preocupa. É só pessoas obesas que sofrem com colesterol alto, né? Todo mundo precisa ficar atento a isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sim. Não significa que a pessoa tenha obesidade que ela vai ter colesterol alto somente os obesos, né? A gente tem as pessoas que têm, às vezes, o peso normal e já têm um colesterol mais alto. Exatamente porque é uma condição que também tem uma herança genética. Então, tem algumas pessoas que têm componentes familiares ou têm história familiar de eventos cardiovasculares. E é exatamente por isso que as pessoas que não têm sintomas e não sentem nada precisam realmente estar em consulta periódica, tá? Dicas, doutor, para manter hábitos saudáveis aí e se livrar do colesterol ruim? Então, o ideal, normalmente, é a gente manter ali a atividade física regular. É importante a gente 150 minutos de atividade física semanal, né? De preferência moderada. A gente consegue orientar isso em consulta. A alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, né? A gente precisa aí de menor consumo de carboidratos, de alimento ultraprocessado, principalmente das gorduras saturadas, né? E aumentar aí o aporte de gorduras boas que a gente consegue através de algumas frutas, como abacate, as oleaginosas, como castanhas do Pará, amêndoas. Isso é muito importante para a saúde cardiovascular. Doutor, obrigado pelas dicas. Doutor João Pedro Viana, médico cardiologista, trazendo essas dicas, né? Porque as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte aqui no país. Ou seja, é um dia para todo mundo se atentar, fazer aquela revisão e também dar aquela passadinha no médico, fazer aquele check-up e ver como é que está o seu nível de colesterol. Né, Polito? Volto com o outro.